Salve acelerados! Hoje tem a Série News e é uma Série News cheia de notícias bombásticas do universo do automóvel. Tem isso? Notícias bombásticas de automóveis? Bombas. Que loucura, cara. E começamos com um carro maré, é verdade. E começamos com um carro que não é um maré, mas além de ser muito importante para o Brasil, será ótimo para fazer trocadilhos ruins, que é uma das nossas especialidades. É o Volkswagen T-Roc, o SUV que finalmente vem para brigar com o Jeep Renegade e Honda HR-V e que deve ser feito por aqui em 2018, ao lado de Polo e Golf, na fábrica da Volks lá no Paraná. O T-Roc usa a mesma plataforma modular MQB dos hatches e terá um pacote de equipamentos bem parecido com o do Polo, caso do interior com painel de instrumentos digital nas versões mais caras e do motor 1.0 TSI. Imaginamos o T-Roc custando entre 90 e 120 mil reais e torcemos muito para que exista uma versão esportiva chamada T-Rex. Que bela piada, hein, meu querido maluco? É, e os donos vão ter que se cuidar sempre para não fazer o T-Roc a T-Roc, né? Ah, não. T-Roc. Teve muita gente no nosso Instagram, arroba acelerados, que achou o T-Roc, que no Brasil acho que vai ser T-Roc, né? Uma espécie de Q3 da Volkswagen e eu desconcordo, na verdade, parece um Q2, principalmente a coluna C. Mas ninguém analisou tão bem quanto o Ricardo Munhoz, que não é parente do nosso Rafael Munhoz, que está aí atrás das câmeras, que contou com a valiosa ajuda de entorpecentes lícitos. Então, Ricardo Munhoz, você estava realmente bêbado, porque como eu disse, ele parece um Q2 e não um Q3. Seguimos falando de SUV aqui no News com a nova geração do Duster, que tem a sua própria música, né? Duster in the wind, clássico do Kansas, que na Europa é vendido sob a batuta da Dacia, o braço romeno da Renault, controlado pelo próprio Conde Drácula. Muito boa piada, bola. O SUV ganhou um desenho um pouco mais moderno e a cabine ficou ainda maior. A expectativa é que o novo Duster seja vendido no Brasil em 2018 e que as mudanças também cheguem na picape Oroch na sequência. Mas nada disso é tão importante quanto esse incrível comercial romeno do novo Duster, que achamos nas internets. Dá uma olhada. Achamos não, né? Achamos. 4, 3, 2, 1, ignition. Eu acho que isso é um design novo, muito conforto, equipamento novo. Novo Duster Duster, mais chocolate na sua multa 12 de setembro, o Salão de Frankfurt. Então, como diz o comercial aí do Duster, ele estará disponível, será apresentado no Salão Nul de Frankfurt com suas lanternas roubadas direto de um Jeep Renegade, né? É, faltou um pouco da compreensão do romeno aí pra gente talvez entender a graça, o chiste desse comercial, mas realmente ficou mais bonito o Duster. Chega de SUVs aqui no Acelenews, hora de queimar borracha com a nova BMW M5. A sexta geração do mais clássico dos sedãs esportivos agora tem 600 cavalinhos e 76 kg de torque vindos de um V8 4.4 biturbo, que acelera até os 100 km por hora em 3.4 segundos. A polêmica nos fóruns de BMWs penteiros, não fala isso dos BMWs, hein? Ficou por conta da tração integral, algo inédito na M5. Ao menos há um botão no painel que permite que a força vá apenas para as rodas traseiras, o que permite drifts eternos por aí. O legal é que mesmo com o peso extra do sistema de tração integral, a nova M5 é quase 100 kg mais leve que a geração anterior. Não veja a hora de ficar rico e poder dar um pulo aí e chegar nessa M5, hein? O que prova que a geração anterior estava gordinha e discordo do bola, o sedã esportivo mais icônico de todos os tempos é a M3. Olha, você estava vendo aqui o nosso Instagram e já roubei uma bela ideia de pauta do Daniel Karn. Fazer uma volta rápida com a tração integral and com a tração traseira para ver a diferença de tempo das duas. Já te aviso, o Daniel Karn será mais rápido com a integral. Seguimos dando apenas uma pequena pincelada em algo que sempre nos anima. Pequena pincelada, a bola quer me derrubar, né? As minhas pinceladas jamais são pequenas. Pinceladinha, pinceladinha. Uma nova Ferrari. Essa aqui é a Portofino, que substitui a Califórnia como modelo de entrada na marca do Cavalino Rampante. A Ferrari de pobre, como se diz por aí, né? O modelo de entrada mantém o 3.9 V8 Turbo da Califórnia, mas com os mesmos 600 cavalos da M5 que falamos há pouco. Você quer saber uma curiosidade da geração anterior, que era a Califórnia? Tal qual o Renault Kwid e Fiat Uno, que são projetos de baixo custo, né? Ele também tem o controle dos vidros do meio para baixar o custo, já que é uma Ferrari de pobre, né? Tiveram que dar uma economizada ali, afinal, 2 milhões de reais é muito pouco para pagar num carro. Seguimos com a volta dos que não foram. É isso mesmo. É que há alguns meses a Ford parou de vender o Fiesta Sedan no Brasil sem muito alarde. Agora também, sem muito barulho, voltou a vender o Sedan de origem mexicana. A mecânica continuou a mesma, com 1.6 de 128 cavalos e opção de câmbio manual de 5 ou automático de 6 marchas. A principal novidade é a central multimídia com o sistema SYNC 3 e uma tela sensível ao toque de 6.5 polegadas. Os preços variam entre R$ 66 mil e R$ 81 mil. É um bom carro Fiesta. Hora de corrida aérea, a Red Bull Air Race, que voltou a ter os seus aviões cortando os céus dos nossos queridos petrícios portugueses depois de 8 anos. A etapa realizada no Porto, uma das minhas cidades preferidas do mundo, levou 600 mil pessoas para as ruas e teve a vitória do tcheco Martin Sonka, que também reassumiu a liderança do Mundial. Faltam apenas as etapas da Áustria e dos Estados Unidos, lá em Indianápolis, no clássico oval de Indianápolis, para o fim da temporada. Precisamos bater um fio para João Peroco para saber onde estaremos cobrindo a próxima R-Race. Terminamos esta parte do Aceler News falando do maior Rally do Brasil, o Rally dos Sertões, que teve a sua 25ª edição rolando até o fim do mês passado. Foram 3.300 quilômetros percorridos em sete etapas, sendo quase 2.000 quilômetros de especiais cronometradas que passaram por três estados do nosso Brasilzão. No final, a dupla formada por Christian Baumgart e Beco Andreotti se tornou bicampeã entre os carros. E o eterno Jean Azevedo aumentou ainda mais o seu reinado como o maior vencedor dos Sertões, com a sua sétima vitória nas Botocas. Bruno Varela e João Arena venceram nos UTVs e Diogo Zonato levou a melhor nos quadrociclos. Seguimos com o quadro Braçada ao Metada, aquele em que vocês nos ajudam a eleger as melhores peripécias do volante na quinzena. E essa quinzena nós começamos com a braçada, que na real já é um misto de braçada e salvada. Saca só a manobra do australiano Anthony West no Campeonato Norte-Americano de Moto Velo. E o mais curioso é que eu não sei se a direção de prova já deu o safety car, alguma coisa na hora, ou se os outros pilotos mesmo na solidariedade já levantaram a mão para o cara se recompor ali e subir na moto, porque foi muito curioso. O momento Flintstones de Anthony West. Aliás, tem um bônus round do nosso truta Eric Granado lá na etapa da Superbike em Londrina. Rapaz também deu uma ricocheteada. Mas se deu melhor, né? Caiu com uma perna de cada lado da moto e não houve este... É, e pelo menos não enxergou o asfalto de cara como enxergou o Anthony West. Já a hashtag mitada dessa quinzena é do mito. O Ken Block, rei dos drifts na internet, andando de lado agora na terra, meus amigos. Vamos dar uma olhada. Ken Block mandou muito, como sempre, mas eu ainda prefiro a do Anthony West ali, que salmada. É, a abraçada dessa semana está mais forte que a mitada. Aliás, vendo o rapaz Ken Block andando de forma um tanto arrojada na terra, me fez pensar se ele tem seguro nesse belo Fiestinha. Apesar de guiar bem, ele poderia ter optado, por exemplo, por fazer um seguro com cobertura para vidros e assistência 24 horas, ou apenas para roubos e furto, né? Porque na terra ali... Não vai bater, né? Não, e pedradas nos vidros do Fiesta ali podem acontecer a qualquer momento. Previstos e proteger o seu carro. Se estiver na dúvida ou quiser saber mais sobre o assunto, dá uma ligadinha lá para os nossos parças da Minuto Seguro 0300-773-3000, que eles explicam tudo com muita calma nessa hora. É isso aí. Vai na fé, porque eu sou cliente e a BM Zona está segurada. Por lá, me deram atendimento nota 10. Seguimos com o meu xodó, o quadro que a gente fala um pouquinho do carro de vocês aqui no Astral News. Para participar, é só ficar ligado no nosso Facebook e mandar a foto da sua charanguinha. Bota o meu xodó aí da semana. Olha, belíssimo! XR3 do Lucas Carreiro. É um sonho de moleque realizado, hein? Com certeza. Inclusive, estou aprendendo com o Lucas Carreiro que essa cor se chama amarelo citrino, porque eu sempre chamei essa cor de amarelo ovo. No caso do XR3 conversível. Cor clássica do XR3 conversível. Parabéns ao Lucas Carreiro pelo seu xodó. Seguimos agora para a Aceli Pergunta. O Auto Explicativo Quadro Hashtag Aceli Pergunta, em que respondemos as dúvidas de vocês nas nossas redes sociais. Esperamos que dessa vez, realmente com perguntas. Começando com o Alexandre Martins, que perguntou em qual categoria do automobilismo a gente gostaria de competir, se pudesse, fácil, Fórmula 1. Moto GP. Mas, para isso, eu precisaria ter muito braço, muito mais braço do que ter... Precisa ter nascido de novo em ambos os casos, né? Não, mas eu acho que eu ficaria... Se o gênio da lâmpada descesse, eu realmente ficaria em dúvida entre Fórmula 1 e MotoGP. Eu queria fazer uma observação, que o Alexandre Martins falou sobre automobilismo sobre quatro rodas. Ah, sobre quatro rodas apenas? A resposta dele, inventa uma nova. Então, tá bom. Sabe o que eu falo para ele? Rallycross. Rallycross é muito legal. Ali, asfalto, terra, pulo e o demais. Uma coisa importante que eu também só aceitaria esse convite para a Fórmula 1, se ele viesse da Mercedes ou da Ferrari, que eu vou para ganhar corrida. Sem Hamilton e sem Vettel, para você ser estrela da equipe. Eu encaro, eu encaro. Sem cara? Ah, quem se garante é outra coisa, né? O Greg Rodrigues está aqui perguntando se eu estou otimista demais em chamar a minha BMW 135 de bengadora de Boxster. Olha, meus amigos, eu preciso dizer para vocês que eu não estou, não, porque andando na cidade, aquela aceleradinha que você dá de 2 a 4 mil RPM, amigo, tá forte. Nós saberemos em breve, porque esse carro vai para a pista no Velocitar. Finalizamos com... Moisés, Isaac, sou eu, tá sacanagem. Moisés Isaacson, que pediu para explicarmos a diferença entre turbo e superchart. Deixa eu explicar aí muito aqui, eu não sei. Não, não, eu vou tentar explicar rapidamente se você concorda ou desconcorda, ou brincadeira, discorda, viu, pessoal? Desconcorda não está errado, sabia? Não está errado, é aceito também? É aceito. que surpreendedismo que você acabou de me contar agora. O turbo, ele passa a funcionar com os gases do escapamento a partir de uma determinada rotação, ali, 2, 3 mil RPM. Já o superchart funciona atuando desde que o motor é ligado de uma forma mais contínua, mais constante, sem utilização dos gases do escapamento. É isso aí, galera. Este foi o Aceler News. Nesta semana, semana que vem, Aceler News é mais importantíssimo. Cadê o seu like, camarada? Tuk, tuk, tuk no botãozinho lá, para dar tuk, tuk, tuk no botãozinho, para dar aquela fortalecida, ajudar o acelerado a crescer mais, produzir mais vídeos. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Convide o coleguinha, convide a coleguinha, convide o amiguinho, o papai e a mamãe, todos para se inscreverem. Fiquem ligados que a calça cor de areia é a tendência desse verão. Do momento.